Já tive muito medo em minha vida. Não se assuste, isso é normal. É da pessoa humana. Quantas vezes me perguntei se o caminho que escolhi seguir era mesmo o que Deus queria pra mim ou apenas a minha vaidade falando mais alto. É, filhos, quantas vezes acordei no meio da noite angustiado, com o coração apertado, quantas vezes o medo acompanhou a mim e a você. Somos seres humanos, cheios de palidades e defeitos. E assim como eu convivi com o medo, a insegurança, as críticas, as noites difíceis, você que está aí me assistindo pode estar passando por isso agora. Bom, eu partilhei isso aqui com vocês com toda humildade e sinceridade para mostrar que todos, absolutamente todos, temos fraquezas e inseguranças. E o que podemos é nos tornar vítimas ou reféns. Fiquemos fortes, confiantes e seguros. e que Deus nos abençoe.